Estou louco! Não, não se vai. Que daqui? Uhum. Que é? Isso aí? Isso? Uhum. Isso. Isso aí. Oh, yeah. Uhum. Não, não, não. Está louco, é? Não, não é? Está louco daquilo. Aqui. Aqui. Seu. É um bom. É um bom. É um bom. Não vou olhar para... Filme, você blanca isso! Ah, não... Olha o bem! Ah, eu estou f***ing blanca! Eu não tenho! Eu não tenho! Vai ficar! Vai ficar! Espérito! Um pouco. E o do... 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 Do...